Olá, bom dia, tudo bem? Gente, eu não vi isso aqui. A chance de eu cair aqui antes de eu olhar para baixo era muito grande. Ainda bem que eu olhei para baixo. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre componentes nativos. Vou só dar uma explicadinha. Quando eu falo componentes nativos, não quero falar nada de mobile. Vamos tirar o mobile da cabeça e vamos abrir nossa mente para outras coisas. Beleza? Eu sou Larissa Abreu. Eu sou gamer, futura suicide girl, cantora, potterhead, mãe. Enfim, sou aí. E front-end developer. Aqui embaixo estão minhas redes sociais, meu GitHub, o meu site onde eu coloco os slides de talks, os artigos que eu escrevo de vez em quando. E o meu Twitter, que é onde eu divulgo bastante coisa também sobre as coisas novas do que eu estou estudando e aprendendo. Quem quiser me seguir lá, fica à vontade. Se não quiser me seguir e só quiser mandar dúvidas também, fica à vontade. Eu respondo do mesmo jeito. E vamos lá. Todo mundo já se fez a pergunta, aquela pergunta básica de quem está começando. Por onde que eu devo começar? Existem milhões de frameworks, bibliotecas, Libs e tudo hoje em dia. E aí, as pessoas que estão começando hoje, principalmente, elas perguntam, eu devo começar estudando o quê? React, Angular, Vue, sei lá, Ionic. Só que calma aí, gente. Calma. Tá? Você não deve começar por nenhum desses. Ok? O que a gente escuta geralmente é, ah, vocês têm que começar pela tecnologia de base. Beleza. Tecnologia de base. HTML, CSS e JavaScript. Poxa, de novo, todo mundo fala a mesma coisa. Caramba, que saco, né? Vamos explicar uma coisinha. Quando a gente fala tecnologia de base, a gente não quer só falar, ah, você tem que aprender a programar nessas linguagens. Você tem que aprender a programar em JavaScript, HTML, CSS. Não é só isso. Quando a gente fala tecnologia de base, a gente quer dizer que vocês também têm que saber de onde está vindo essas tecnologias. De onde que elas surgiram? De onde surgem as coisas novas? E eu vou falar um pouquinho para vocês. Espero que todo mundo já conheça, mas se não conhecer, tudo bem, nunca é tarde para conhecer uma coisa nova. De onde vêm as tecnologias de base que a gente usa hoje? De onde surgiu as coisas que a gente usa hoje? Existe uma coisa chamada W3C. Todo mundo conhece? Quem não conhece? Pode levantar a mão, não precisa ficar sem graça. Aqui o Enzo, o moço ali. Beleza. W3C, ela foi criada pelo Tim Berners-Lee, que foi o criador da internet, basicamente. Ele criou o HTML, né? Eu passei o slide, vou voltar. Ele criou o HTML e ele criou o W3C, ele se decidiu, ele falou, cara, juntei aqui com os amigos meus programadores, a gente criou coisa legal, beleza, só que a gente precisa organizar isso, senão daqui a pouco vai virar bagunça. Um monte de gente vai começar a usar as nossas coisas. E aí vai virar bagunça. Então vamos fazer o W3C para a gente poder organizar isso, não deixar bagunçado. E aí, beleza. E aí algumas empresas se juntaram, apoiaram a causa, né? E falaram, a partir de hoje a gente vai definir os padrões que a gente recomenda que seja seguido na programação para o web. Ok, basicamente, esse foi o motivo por que foi fundado a W3C. E aí tá, quem que faz parte do W3C? Empresas gigantes. Acho que a maioria das empresas de tecnologia lá de fora apoia o W3C, né? Algumas dessas eu coloquei aqui, que é o Google, Apple, Mozilla, Microsoft, várias outras. Tá, eles trabalham com esquema de Working Groups. São grupos de trabalho. Grupos de trabalho, por exemplo, sei lá, eu preciso falar alguma coisa sobre CSS. Para não ficar bagunçado, eu vou separar um grupo de trabalho para falar sobre aquilo. E aí vai discutir sobre aquilo, vai ver o que a gente pode melhorar, o que a gente não pode melhorar. Então eles têm grupos de trabalho específicos em CSS, específicos em HTML e específicos nas APIs de JavaScript. Por que a API de JavaScript? Porque o JavaScript, ele não é definido pelo W3C. Tem uma coisa lá, o TC39, que é quem cuida mesmo da questão do JavaScript. Que é quem define como que vai melhorar, o que vai melhorar do JavaScript, o que eles vão fazer de novo. É a equipe do TC39. No W3C, eles têm só uma equipe para conseguir fazer essa integração um pouco melhor. Como que funcionam esses grupos de trabalho? Eles têm membros das empresas, que são apoiadoras do projeto, que fazem parte do consórcio. Então tem pelo menos um membro da empresa ali. Eles têm membro do próprio W3C, que é para garantir que a casa vai ficar em ordem mesmo. E aí eles olham pessoas que sabem bastante do assunto e convidam eles a se juntarem a esse grupo. Porque precisa de alguém que sabe, que tem muito conhecimento. E como que funciona a evolução dessas tecnologias? Como que é a evolução da tecnologia de base no W3C? No JavaScript, o que aconteceu? O jQuery, ele trouxe várias coisas que ajudou muito no desenvolvedor. A gente nunca pode falar mal do jQuery, porque ele trouxe muitas coisas para a gente. Um exemplo é o Query Selector. Então quando a galera do W3C lá, do JavaScript do TC39, viu que o Query Selector estava sendo muito utilizado pelos desenvolvedores, eles falaram, vamos fazer isso aqui de forma nativa. Acho que a gente não precisa mais do jQuery. Vamos tentar implementar isso para a pessoa não ter que aprender o jQuery. Para a pessoa poder usar, por exemplo, o Query Selector, só com o JavaScript. E aí existem libs, tipo o Handa, que está trazendo features funcionais para o JavaScript. Isso ainda está em discussão, se vai ser implementado, como que vai ser implementado no core do JavaScript. Mas é assim que funciona no JavaScript. O desenvolvedor, ele cria alguma coisa que vai ajudar ele. As pessoas veem que os desenvolvedores estão usando muito, e que está sendo muito bem aceito, está ajudando bastante. E aí a galera aí do W3C fala, acho que a gente pode implementar de forma nativa isso. O CSS, o que aconteceu com o CSS? Como que foi a evolução? Os pré-processadores, eles trouxeram um conceito de variáveis nativas para o CSS. Uma das coisas que o pré-processador ajuda bastante é a questão da variável. E aí eles falaram, por que a gente não faz isso de forma nativa? Vamos fazer. Está aí as custom properties. E os frameworks, todos os frameworks, sei lá, bootstrap, etc. e tal, fizeram a galera perceber que talvez precisasse de algo para fazer o layout um pouco mais fácil sem ter que precisar dessas bibliotecas. E aí eles trouxeram o grid layout. Beleza? Só que assim, nem tudo é tão bonito. É tudo lindo, maravilhoso, eu estou falando aqui com vocês, mas nem tudo é assim. Por quê? Esse processo atualmente, ele é isso aqui. Calma, não se assustem, que eu vou explicar. Como que funciona passando por cima, assim, do processo? Eles veem que os desenvolvedores estão usando muito uma solução, e aí essa solução, ela fica num rascunho. É o primeiro estágio. É o working draft. E aí fica nesse rascunho, a galera fica vendo o que seria bom implementar, como que eles poderiam solucionar, eles ficam discutindo, se vai realmente ajudar ou não. E aí fica uma discussão eterna. Se ficar seis meses, tem que ficar no mínimo seis meses, sem discussão nenhuma, sem alteração no que foi sugerido, ele vai para a próxima fase, para a próxima etapa. Caso a diretoria do W3C aprove, lógico. E aí ele se torna candidato à recomendação. No candidato à recomendação, a galera começa a fazer uns testes mais robustos. Eles colocam a tecnologia para o próprio desenvolvedor começar a testar. E aí eles vão vendo como que os browsers estão aceitando, o que o desenvolvedor está usando, se realmente está ajudando o desenvolvedor nisso. Ok. E aí ali ele fica na vida inteira também. Aí beleza. Se eles acharem que está ok, e a diretoria do W3C, o working group responsável por isso, falar que ok, ele se torna uma proposta de recomendação. E aí tem menos testes. É mais a questão de documentação, só deixar redondinho algumas coisas. E aí beleza. Depois disso, ele vira recomendação. Recomendação é o jeito que a W3C tem para falar assim, olha, eu recomendo que você utilize essa tecnologia desse jeito. Acho que está ok agora. Só que assim, isso demora. E se ele não for aceito aqui, ele pode voltar para tudo. Ele pode voltar lá para o rascunho. E isso demora anos. Anos e anos. E também tem a questão de ah, beleza. Eu recomendei essa tecnologia. Mas os browsers, eles podem falar e daí? Estou nem aí para você. Dane-se você e sua tecnologia. Eu não preciso aceitar. Os browsers, eles não precisam implementar uma tecnologia nova só porque é recomendação. assim como eles também não precisam esperar se tornar recomendação para implementar, para fazer funcionar neles. Existe o site do W3C onde você consegue ver em que nível que está, todas as recomendações, todos os estágios, todas as tecnologias. Aqui é um exemplo só de CSS. E eu vou dar o exemplo aqui das custom properties que são as variáveis nativas. em 2012, 2012, começou o rascunho delas. Beleza? Beleza. Ok. Em 2013, ó, foi rápido, né? Ela se tornou o working draft. Tá. Mas Larissa, você só falou de um rascunho. É porque antes do rascunho tem o rascunho do rascunho. É basicamente isso. Tem o first working draft que é tipo a primeira vez que alguém sugeriu. Ok. Jogou no ar. E aí, em 2013, alguém pegou do ar e falou, não, vamos trazer isso aqui para o rascunho mesmo. E aí, seguiu o jogo. Beleza. E aí, em 2015, ó, já demorou um pouquinho, ele se tornou candidato à recomendação. Né? Ok. Agora, a gente está em 2018 e, daí? Nada. Nada. Daí nada. Não mudou. O status não mudou. Só que, assim, você já consegue usar. Os browsers, eles já implementaram. Então, não significa nada, assim. Claro, né? Para navegadores antigos, provavelmente, você precisa que seja recomendado. Uma recomendação do W3C tem mais chance dos navegadores antigos terem implementado. Mas, daí? A gente usa. Lá na empresa, a gente usa as variáveis nativas de boa aça em todos os navegadores. Assim, né? Todos os importantes. Esse daqui, só para vocês verem, é o can I use das custom properties. Como eu disse, todos os importantes. Né? De boas. E não está recomendado pela W3C. Então, é sempre bom a gente dar uma olhadinha lá no site e ver o que está acontecendo de novo. vendo todo esse processo para variáveis nativas, quanto tempo vocês acham que vai levar para o Virtual DOM, por exemplo, ou coisas do tipo ser nativo também? Porque tem vários frameworks que estão resolvendo isso para a gente, né? Muita gente está usando. Quanto tempo vocês acham que vai levar? Eu não sei. Nem sei se vai ter, na verdade, né? Não sei, não faço a mínima ideia nem se vai ser nativo um dia. E aí a gente cai num grande problema. O tempo. A gente tem um problema de tempo. Porque a gente não pode ficar esperando. Senão a gente vai se tornar esse moço do GIF. A gente vai ficar balançando a cabeça velha, feliz com uma coisa que é do passado. A gente parou no tempo para esperar uma tecnologia e aí quando a gente está aposentado a tecnologia é implementada e a gente fica lá feliz da vida. Só que a gente não pode, né? Porque o tempo passa e a gente fica para trás. E como que a gente faz para resolver esse problema? A gente dá para os desenvolvedores e a gente fala assim, olha, você está com esse problema aqui? Então, toma. Resolve aí seu problema. Pode usar. Não precisa esperar a gente implementar. Usa aí. Não precisa esperar uma especificação, uma recomendação no W3C. E como que é isso? No JavaScript, atualmente, é de boas. a gente consegue fazer isso através do Prototype, Transpiller, Polyfills. JavaScript é tipo assim, a gente consegue escrever uma coisa lá no nosso código usando o Prototype e magicamente ele existe. Ele realmente existe. Pronto. Resolvemos nosso problema. A gente desenvolve a nossa solução e a gente usa a nossa solução. Ok. Então, o JavaScript é o mais simples de todos. No CSS, está chegando uma coisa chamada Houdini. No Houdini, simplesmente você vai, você consegue, através do JavaScript, criar novas propriedades de CSS. Tipo, tem o Background Color. Pode ter Larissa Mãe. Ou Larissa Frontend. Sei lá. É, Larissa Mãe, né? Pode ter Larissa Frontend, que faz qualquer coisa ali que eu decido que ela faça. Sabe? Do mesmo jeito que a gente usa as propriedades que já existem hoje. O Houdini, ele ainda está no rascunho do rascunho, tá? A galera ainda está estudando, mas eu boto fé nesse cara. Esse é um cara que, assim, se tem alguém para botar fé, aqui. Nele, aqui. Beleza. E o HTML? Como que a gente faz? Como que a gente faz? A gente cria, hoje em dia, sei lá, um input e a gente usa input. Como que a gente faz para criar uma tag? Tipo, a Larissa Frontend. Ou o ABCDEV 2018, que é onde a gente está, né? Vamos lá. No HTML é bem simples. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver aí do fundo. Eu vou dar um exemplo aqui e eu já vou explicar um pouco mais do que eu estou falando. Aqui, eu estou importando o HTML, o Polymer Element, que é do Polymer. Eu já vou também comentar o que é o Polymer. Isso, eu estou importando para poder ter o poder de criar as minhas tags. Simplesmente, é uma libzinha que me ajuda a criar tags. E aí, eu criei uma classe com o nome do meu componente e estendi os poderes do Polymer Element. E aqui, eu chamei um método, template. É bem parecido com React. Se alguém trabalha com React, talvez se identifique um pouco. E aí, eu estou retornando o HTML com H1 Olá ABCDEV. Beleza? Simplesmente. Aqui embaixo, eu estou definindo que isso tudo aqui que está dentro da minha classe ABCDEV é o meu componente. Simplesmente, eu estou registrando ele como um componente. Pronto. O que é tudo isso? Isso daqui é o template, static get template, óbvio. O template, ele é uma das colunas do Web Components. O Web Components é a forma de você criar componentes nativos. E o template, ele é uma das principais colunas. Como assim, uma das principais colunas? Dentro do template, é onde você coloca o seu HTML, o seu CSS, e tudo isso que estiver dentro do método template, ele vai ficar encapsulado ali dentro. Ele não vai ser mudado ou influenciado por coisas externas. A não ser que você permita isso. Você também pode permitir. E aqui em cima, na classe, é o meu Shadow DOM. Beleza? É onde eu coloco o meu HTML, CSS, JavaScript, tudo o que eu quero que o meu componente faça, se eu quero que ele, sei lá, eu quero atribuir um comportamento a ele, não sei, quando, sei lá, um comportamento bizarro aí. Ah, quando ficar com a luz escura, meu componente pula. Posso atribuir aqui dentro no meu JavaScript. Eu posso chamar um JavaScript aqui dentro. De boas. E aqui embaixo é a coluna de Custom Elements. Que é simplesmente o nome dado ao fato de eu poder criar a minha tag. Beleza? Só uma coisinha para a organização, porque apagou a luz ali do tempo, então eu não sei quanto tempo está rolando. Apagou a luz aqui do cronômetro. Obrigada. Beleza. Ah, está ótimo. Ah, nossa. Vocês estão com fome? Não, né? Está bom. Então, Custom Elements é só o nome dado para eu poder definir minha tag. Pronto, é uma tag customizada. A única coisa que a documentação pede que vocês façam é colocar um ifem aqui. Eu não posso simplesmente criar ABCDev. Pronto. Eu tenho que colocar um ifem na minha tag. Por que eu tenho que colocar um ifem? Para eu conseguir diferenciar o que realmente veio do HTML e o que foi eu que criei, ele que criou, você que criou, tanto faz. Só para eu conseguir diferenciar. Só por isso. E aqui eu coloquei um exemplo de um componente que eu criei do ABCDev onde eu tenho uma imagem e um spam. Basiquinho. Ok? No meu spam eu coloquei uma propriedade ano que tem o tipo string e o valor default 2018. Tá? Quando eu renderizei aqui minha página não apareceu nada. Por quê? Porque eu não importei o meu componente em lugar nenhum. Então se eu não chamo ele ele não pesa no meu navegador na minha aplicação. Simplesmente ele não está ali. Não existe. Aí como que eu faço para ele funcionar? Eu vou no meu HTML importo ele aqui type module srs src no caso. Aqui eu chamei index.js porque eu confundi. Eu não tinha alterado ainda o nome do meu arquivo mas o certo seria abcdev.js de boas. A partir do momento que eu importei ele aqui eu posso usar a minha tag. Aí se eu não passo nada ele vem aqui abcdev 2018 se eu passar o ano ele vai atualizar para abcdev 2019. Simplesmente. Depois eu fiz o exemplo que eu pensei também que o nome da minha tag é abcdev 2018. e aí depois embaixo eu coloco um ano diferente. Mas isso aí foi só um detalhe do sono, gente. Desculpa. Se eu tivesse me ligada eu tinha criado abc-dev ficar mais certa. Mas de boas. E assim esse é um exemplo simples de um componente rapidinho feito 10 minutos menos até sei lá. Só para exemplificar vocês o que que isso traz. Agora com certeza deve ter gente perdida do que que eu estou falando, né? A pessoa chegou aqui falando de tags HTML loucona falou polimer lá nem sei o que é a pessoa bebeu já logo cedo. Não é isso. Vamos voltar um pouco no tempo. Em 2013 teve uma pessoa aqui no Brasil chamada Zeno Rocha tem alguém que não conhece o Zeno Rocha? Gente não é vergonha não vocês dois certo não conhece não conhece olha lá por favor vocês sempre levantem a mão porque se um levantar os outros levantam também tem um negócio assim, né? Ótimo Zeno Rocha eu recomendo vocês que vocês procurem depois no Twitter procurem talcos dele ele foi um dos grandes nomes já de uns anos atrás aqui de programador no Brasil hoje ele está morando fora trabalhando lá na Life eu acho se eu não me engano de vez em quando ele volta para o Brasil ainda falar algumas coisas mas ele traz bastante conteúdo bom assim ele realmente é bom vale a pena vocês irem atrás saber e aí em 2013 ele deu a primeira talk de web components no Brasil só que naquela época a galera estava louca mais louca do que eu que cheguei aqui falando sobre isso a galera achava tipo vou poder criar uma tag de vento de sabor tipo como assim gente vai lamber o que para sentir o gosto como você vai colocar esse gosto ali meu Deus do céu tem que ter um limite também e aí ele falou sobre o Polymer e o que é o Polymer o Polymer pela própria equipe do Polymer que desenvolve ele é tipo um jQuery sabe o jQuery que ajudou bastante a gente então ele é tipo um jQuery só que para web components só para te ajudar a fazer não que sem ele você não consiga você consegue assim como eu consigo ir andando para o Japão se eu quiser assim nadando um pedaço né porque não dá para ir andando ali então assim você consegue beleza mas o Polymer veio só para te ajudar a sua vida porque a gente não precisa ser triste né a gente já escolheu ser programador não precisa piorar a nossa vida então beleza é só que Larissa hoje em dia tem vários frameworks tem várias Libs todas baseadas em componentes eu faço meus componentes nos frameworks que eu trabalho lá ok eu também lá na empresa a gente trabalha com React a gente faz alguns componentes em React e por que que tá safe tá safe e por que que você está me falando do Polymer por que eu deveria criar componentes nativos eu vou fazer só uma perguntinha aqui só uma vocês têm um projeto em React beleza todo componentizado lindo de Deus coisa mais linda ganharam até um prêmio de lindeza se vocês um dia você chegou na empresa seu chefe falou assim e aí amigão beleza ah então ah pra semana que vem eu prometi pro cliente que a gente ia mudar stack pro React ou pro Angular vocês vão fazer o que eu talvez peça até uma demissão né porque não tem como gente não tem como esse é o único problema não dá você simplesmente fica lá na merdinha porque não rola você não consegue reutilizar o máximo que você vai conseguir é dar um ctrl c ctrl v e ir adaptando só que mesmo assim ir adaptando não é tão fácil assim né às vezes pode ser uma coisa ou outra por exemplo se for um React sei lá o Vue é parecido com React será o jeito de criar componentes não sei mas se for parecido talvez seja um pouco mais fácil agora o Angular acabou tudo acabou tudo e aí a questão do Polymer é justamente essa os componentes que você faz no Polymer pelo fato deles serem nativos eles funcionam com React com Angular com Vue tipo eles funcionam com tudo e aí o Polymer fechou eles nem precisam de framework para funcionar você pode importar eles no HTML de boas a única coisa é que o Polymer precisa os seus componentes nativos por enquanto precisam de um servidor estático para ser renderizado porque eles usam lá o módulo do S6 umas coisinhas por trás e aí você precisa de um servidor estático mas de boas o exemplo que eu fiz lá eu fiz numa página HTML com o meu JavaScript levantei um servidor estático show fiquei mó feliz e aí você me pergunta qual que é a aceitação a implementação disso nos browsers está aqui onde não funciona ou está sendo considerado ainda ou já está em desenvolvimento mas tudo funciona com Polyfills pronto então assim lá a gente usa Web Components em produção com React e como que eu faço para saber qual componente que eu vou criar com React qual componente que eu vou criar com Web Components como que eu faço simples eu falo esse componente aqui eu vou usar ele muitas vezes na minha vida posso querer usar ele em tudo quanto é lugar posso é Web Components esse componente aqui eu vou usar ele uma vez ou outra só dentro desse projeto talvez posso é acho que vou então componente React simples para a gente não ter que ficar trabalhando à toa também né existe um site chamado Custom Elements Everywhere do Rob Dodson onde ele simplesmente teve a ideia de falar colocar aqui as Libs e frameworks e qual a aceitação deles dessas Libs desses frameworks referente aos componentes feitos com Polymer esse GIF está meio desatualizado que eu esqueci que ele estava desatualizado tudo então com certeza deve estar diferente tá mas é bem legal se você tiver dúvida será que eu posso usar Web Components com uma Libx aqui pronto só acessar você já sabe beleza tudo lindo maravilhoso quem que usa além de mim que ninguém conhece ninguém nem sabe quem é o Google principalmente porque é uma coisa desenvolvida pelo Google o Polymer ele foi desenvolvido pelo Google então eles usam eles tem mais de 6 mil componentes internos dele o YouTube eles usam também como que você sabe Larissa tá mentindo não é só vocês entrarem lá inspecionar a página né de boas e aí lembram que eu falei que sempre os Custom os Custom Elements né os Web Components tem que estar separado com o if o nome então só vocês verem aqui eles usam Paper Button uma tag Paper Button e outras várias outras beleza inclusive dei o zoom aqui esqueci que eu tinha dado o zoom aqui ó pronto Paper Button blá 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 lindo demais o McDonald's eles anunciaram que eles estão usando naqueles painéis dele não sei o nome daquilo aquelas televisão que fica passando os lanches né essas coisas que eu não sei o nome ai gente beleza e até onde a gente pode chegar com componentes nativos gente a gente pode chegar no céu sei lá assim pode voar cuidar pra não cair lógico mas assim a gente a ideia é a gente fazer os componentes do jeito que a gente acha que eles já deviam vir uma pergunta alguém aqui já testou um input com leitor de tela já você descobriu ele veio perfeitinho né acessibilidade show né sim 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 exatamente gente ó sério eu passei acho que um mês ou foi uns 40 dias eu entrei no trabalho me deram uma tarefa assim ó faz um input aí acessível que a gente vai usar um componente de input estilizado bonitinho eu falei show já agora vou demorar uma semana que já entrego gente eu achei que eu ia ser mandado embora eu passei acho que uns 40 dias nesse input eu movia a task assim pro feito pro review eu nem esperava o review eu mesmo já voltava pro fazendo ou pro fazer sabe porque cada dia que eu pesquisava uma coisa eu descobria outras aí tipo eu ia testar com o leitor de tela aí eu falava meu Deus calma aí tem que tá faltando tal coisa ah não pode ser assim aí eu fechava os olhos assim e aí eu escutava mesmo aí eu mano não tô entendendo nada que essa tiazinha tá falando já é difícil entender né parabéns pra quem entende mas já é difícil a pessoa falando ali aquele robozinho tal aquela voz e aí eu falei mano não dá não dá outra questão sem ser acessibilidade vocês já testaram ô Nini vocês já testaram fazer um select sabe select de boas selectzinho lindo maravilhoso testaram colocar um checkbox ali dentro alguém falou um quê aqui testaram colocar uma imagem ali como option não dá gente não dá aí o que que a gente fez a gente criou um select a gente recriou um select lá a gente coloca um checkbox fica lindo pronto então assim fora questões de acessibilidade que são importantes demais que a gente já pode fazer os nossos componentes já tem que fazer os nossos componentes com acessibilidade tem as questões de que a gente às vezes a gente fica travado no html e aí a gente vai fazer o que aceitar não ué vou aceitar o design mandou o design não sabe geralmente matar ele vou presa vou sair do que sair fugida tem uma criança pra criar aqui não dá vou fugir eu e a criança não dá entendeu então assim tem esses dois pontos e uma coisa também que é bem importante a gente considera muito importante é testes quem é que trabalha com testes muito bom muito bom podia ser melhor né tá ótimo maravilhoso mas podia ser melhor então assim testes a gente começa testando pedacinho por pedacinho então os componentes eles podem e devem ter os seus testes unitários não é mesmo aí você fala assim ah Larissa mas eu vi seu componente lá ele não tá testado gente vou falar uma coisa pra vocês aqui ele não tá testado a maioria quer dizer a maioria não os últimos componentes que eu estou fazendo não estão testados eles estão open source lá no meu github se vocês quiserem olhar depois não estão testados por quê? porque estamos no polymer 3 que chegou em maio beleza? beleza eu não descobri ainda como faz pra testar é só por isso mas os que estão feitos com polymer 2 estão testados beleza? é só eu descobrir como faz ou descobrir como faz uma libre de teste sei lá eu vou dar um jeito de testar isso mas tá ali eu tô pregando a palavra vocês podem me cobrar depois tá? claro não vem me cobrar amanhã pelo amor de Deus não vai dar mas daqui um tempinho vocês podem me cobrar se vocês entrarem lá ou verem eu divulgando no Twitter um componente novo pode me cobrar que eu sério eu me preocupo bastante com isso e eu tô falando então eu tenho que fazer não sou aquelas pessoas que fala fala e não faz então é isso obrigada aqui estão minhas redes sociais de novo meu Twitter meu GitHub e meu blog meu site ali eu coloco slides das talks e coloco uns artigos que eu tô escrevendo de vez em quando sobre o polymer sobre como criar componentes e essas coisas e é isso a mensagem que eu quero passar pra vocês é se preocupem com a plataforma também ao invés de só se preocupar em aprender uma Lib ou um framework dá uma olhada que às vezes a plataforma já te resolve e você não precisa ficar batendo a cabeça com coisa que às vezes vai ser um pouco inútil é isso obrigada perguntas obrigada ninguém tudo bem dúvidas não você tem ninguém tem certeza não nem meu filho gente olha que coisa ali obrigada essa criança não esse nos browsers mais antigos esses web companies eles funcionam também? com o Polyfill principalmente com o Polyfill é porque lá na empresa não, calma viu lá na empresa a gente a gente não dá suporte aos browsers muito antigos e também nem ao IE mas a gente faz nossos testes lá e eles funcionam de boas browsers antigos tem que ter Polyfill tem que dar uma mágica ali se quiser se tiverem dúvidas eu posso ajudar também sobre isso qualquer dúvida vocês podem me mandar DM me dar um grito que eu ajudo mais alguma? todos esses componentes são adaptados para o JavaScript? a pergunta dele foi se todos os componentes são adaptados para o JavaScript sim na verdade a gente até utiliza o JavaScript para fazer eles o Polymer 3 ele é bem parecido mesmo com o React então a gente utiliza do JavaScript lá o template liter os tals para conseguir fazer os nossos componentes a parte da HTML CSS e o comportamento também o React não utiliza nada do Polymer 3 não 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 é assim é porque as coisas que são bem parecidas são coisas do JavaScript em si e não do React o JSX beleza JSX é muito igual assim com poucas diferenças mas não utiliza nada do Polymer até porque o Polymer 2 ele não era assim ele não era igualzão ao React acho que talvez tenha uma inspiração ali inclusive é exatamente exatamente os dois utilizam das coisas do JavaScript para criar os seus componentes só por isso que eles são tão semelhantes eu sou adepta a jogar assim tira o alvo bom dia Larissa bom dia você comentou por exemplo de usar o Polymer como uma biblioteca de transição entre tecnologias de framework sim eu poderia fazer isso por exemplo instalar o Polymer como dependência do projeto sim mas talvez não precise porque por exemplo tem como você trabalhar com Polymer fazendo uma aplicação inteira assim como a gente trabalha com React eu gosto de trabalhar com Polymer só para fazer os componentes então naturalmente ele vai ser uma dependência do componente você não precisa instalar ele como dependência do projeto em si deu para responder a pergunta? acredito que sim é que por exemplo na empresa onde eu trabalho a gente usa Ember e a gente está no planejamento de fazer uma transição de tecnologia só que a gente tem um sistema bem complexo e a gente ainda está meio temeroso de como fazer essa transição e como você comentou eu já estou aqui tentando bolar um planinho talvez usar o Polymer aí nesse meio caminho então o Polymer ele vai te dar um adianto na questão dos componentes agora a transição você vai ter com certeza no trabalho porque você vai mudar algumas coisas mas o bom é que assim você fazendo o componente uma vez com o Polymer você pode usar ele em qualquer lugar até em casa ou em qualquer lugar se for open source você usa em todos os se você trabalha em uma agência você tem vários clientes você pode usar para todos os clientes aí tem várias formas de você deixar um API de estilo para você conseguir customizar o componente isso é muito importante também porque no fim de semana passado eu tive um problema um problema gigante que eu fui usar uma lib de componentes do React Material UI React se eu não me engano e eu não consegui estilizar aquilo não consegui sim eu estava tipo num hackathon que a galera tinha passado não conhecia a biblioteca e aí falaram vamos usar isso aqui que já vem os componentes prontos eu falei beleza show eu gosto de componentes a sua adepta e aí o designer falou assim ah mas eu queria esse input aqui queria que ele fosse o label fosse roxo gente eu passei mais de três é sério eu passei mais de três horas não foi Dani a Dani estava lá ela não me deixou me mentir gente eu fiquei quebrando a cabeça eu falei não é possível que eu não consigo mudar uma cor uma cor porque a gente tem esse problema né principalmente quem trabalhou com bootstrap quantos importantes vocês não colocaram no código gente pra conseguir funcionar o negócio eu falei eu não vou colocar o importante aqui eu me recuso e aí eu quase morri de dor de cabeça de então é muito importante também você deixar exposta uma API de estilo pra pessoa ter facilidade pra customizar né pelo amor de Deus é isso ainda sobrou um tempo ali é isso gente obrigada obrigada pode falar eu já tenho meia hora pra usar só depois eu não meio para se eu já existo